Vou testar agora o Boss, DS-1 modificado, no Ignator com o fone de Private Jack e Gibson de novo, som clean. Liga aí, pouquinho o Drive. O Level está na metade do volume, o Tone está aqui em 3 horas. E o Drive dele está em 9 horas. Não reparem na execução, tá? Agora eu vou aumentar o Drive, colocar na metade. Opa, está abriendo o volume. Tirar um pouco do Tone dele, deixar na metade também. Vou colocar o Drive dele em 3 horas, 75%. Um pouquinho do Tone, deixar o Tone aqui em 9 horas. 25%. Abrindo um pouquinho. Vou abrir gradativo, tá? Vou fazer um Drive mais high gain aqui. Abrir mais um pouco o Tone. Muito, né? Na metade tá bom. Música Ele ficou bem menos Fizz do que a original. Música E o Crunch ficou bacana, com bastante agudo. Música Música Certo, é isso. Música